Vem pra onde, amigão? Ah, só sai daqui, né? Que beleza. E aí, mano? O que você achou? Era isso mesmo. Era isso mesmo. Era a mesma visão que eu tive. Agora a gente já está chegando num ponto, mano, que eu não posso mais avaliar a dedicação, tá ligado? Eu tenho que avaliar o resultado, velho. Rapaz, ainda é calvo não, menino. Eu acho que é certo, mano.